Oi pessoal, bora preparar essas deliciosas amôndegas, vocês não imaginam o cheirinho bom que são isso aqui pode ser servido com arrozinho branco, uma polenta, uma macarronada, muito bom então pessoal, para fazer essas amôndegas aqui, eu utilizei 600 gramas de carne moída uma cebola média ralada, 3 dentes de alho, sal a gosto e tempero baiano, comi, 1 ovo, 4 colheres de farinha de trigo aí misturei bem, amassei e fiz os bolinhos, aqui já fritei o alho aqui eu tenho molho de tomate, cebola, tomate picado, cheiro verde, tempero da mama aqui tem o kimchi, e eu tenho aqui também pimenta do reino e coninho aí eu vou dar uma fritada aqui, o tomate, também com a cebola, o alho deu uma esquemadinha aqui no meio da panela eu sei quem estava chamando aqui, na casa da minha mãe, estou aqui na casa da minha mãe aí eu vou dar uma fritada aqui nos temperinhos também aí eu coloquei o tempero da mama, o kimchi e aqui eu vou colocar o tempero baiano, aí pessoal, os temperos, pode utilizar os temperos que você tiver aí na sua casa, os temperos é sempre a gosto, né aí eu vou dar uma fritada aqui, depois eu já vou acrescentar o molho vou acrescentar também um copinho de água, deixar ferver aqui, né e colocar as nossas amônicas, as amônicas é muito fácil, pessoal, para preparar é só misturar bem, né, ver se está bom de tempero fazer aí as bolinhas do tamanho que você achar melhor e aqui eu vou dar uma fritada aqui no molho, né acrescentar aqui a água aí o cheiro verde eu gosto de colocar sempre no final, né porque para dar aquele tchan, né aí eu tenho aqui coentro, né nesse cheiro verde eu tenho aqui coentro cebolinha e tem também manjericão, né manjericão dá um gosto muito bom na comida, né fica muito bom faça aí, pessoal, as amônicas aí que vocês vão gostar pessoal, desculpa aí eu não ter conseguido gravar o começo até ok 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 Obrigado. 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 Obrigado.